Salve galerinha, tudo de boas com vocês aqui, tem falando o Mick Fester E hoje eu vou ensinar pra vocês aqui, deixar seu Minecraft, cara, ultra, ultra, ultra leve, tá? Eu aconselho que assista o vídeo até o final pra você não perder nenhuma informação Eu vou tá ensinando uma configuração aqui muito boa pra vocês fazerem, beleza galera? Primeira coisa, vocês vão baixar uma coisinha pro seu Minecraft que provavelmente você já conhece Só que não pula o vídeo, tá galera? Não sai do vídeo, porque eu vou ensinar a tá configurando ele É o Optifine, galera, aqui ó, Optifine e, bom, eu vou tá deixando o link aí embaixo E quando você iniciar o site do Optifine, você vai em Show All Versus, beleza? Galera, isso o Optifine eu recomendo até pra quem tem PC bom Porque o Minecraft Java Edition, seu Optifine, ele usa apenas o core do seu processador, entendeu? Às vezes você tem um processador lá de 8 cores e tá sofrendo, tá ligado? Pra rodar o Minecraft por conta disso Então, galerinha, você vai escolher aqui o Optifine da versão que você quer Lembrando, sempre que tiver esse pré aqui, ó Sempre que as versões que estiver dentro de Preview Versus É porque são versões beta, talvez não funcione tão bem Então, galerinha, você vai escolher aqui uma versão, ó Vou escolher aqui a 1.3.2, uma versão aqui mesmo Se eu clicar aqui em More, aparece mais Optifine Mas o último, pode baixar o último mesmo Você clica em Download, galera Qualquer coisa, cara, se o pessoal PC não roda Minecraft mesmo Nem Optifine se desce lá embaixo e pega A da 1.7.2, a da 1.8 Cara, inclusive a 1.8 Muitos servidores, a maioria dos servidores hoje em dia Pega a 1.8 Você clica lá pra pular o anúncio e vem aqui em Download Beleza, galera, baixou Ok Pode aparecer isso aqui pra você, você pode manter, tá? Porque esse Google aqui é doido, ele fala que tem vídeos nos bagulho e nada a ver Mas você pode manter Baixou, galera Você vai clicar aqui, se não aparecer, você vai nessa pasta Downloads E abre, beleza? Você pode clicar uma vez aqui mesmo Ou então você vai inexibir todos E aqui, galerinha A 1 Abriu essa janela aqui O que eu faço agora? A única coisa que você vai fazer É clicar em Install, galerinha Você clicou em Install, beleza Aí você já pode fechar Provavelmente já vai fechar sozinho, né? Aí, galera Lá no seu Launcher do Minecraft Eu tô no Launcher do Minecraft original Mas Pra você Usar o Optifine Vai ser o mesmo processo no Launcher Pirata, beleza? Você vai lá em Instalações Caso você tenha uma versão assim Como última versão Provavelmente já vai aparecer aqui, tá? É... Já instalado Mas você vai em Instalações Ou aonde é que mostra as suas versões Vai criar uma nova E vai em link em Versão, galera Você vai procurar aqui A do Optifine que você baixou, ó Tem um tanto de Optifine aqui Beleza? Ah, eu baixei Foi de qual versão mesmo? Deixa eu ver aqui 1.13.2 Porque ele não quer aparecer pra mim Eu acho que eu tenho que reiniciar o meu Launcher, galera Eu acho que é isso É, eu tenho que reiniciar o meu Launcher Mas, basicamente Aqui, 1.13.2 Apareceu aqui, ó Tem que procurar direitinho Clicou aqui, cara Você escreve o nome, né? 1.13.2 Pera aí, galera Optifine Beleza, galera Aí, quando você quiser jogar com ele Você clica, beleza? Eu vou em uma versão Que o Optifine já tá instalado aqui, já, ó Pra... Pro bar tempo pra vocês Vou em um .15.2 aqui Do Optifine Beleza? Eu vou estar ensinando Todas as configurações Uma coisinha Ou outra muda de versão pra versão, tá, galera? Mas não é difícil De achar essas coisas e tal É uma coisinha ou outra mesmo Eu acho que meu jogo vai iniciar em tela cheia Se você iniciar em tela cheia Vai bugar pra vocês aí Mas já vou consertar Aqui, ó Prontinho Nossa, processador ali, tá? Beleza, galera Aqui Minecraft iniciado Eu vou criar um mundo aqui pra vocês Criar um mundo aqui, ó É... Mundo Fundo, se tu tá ligado? Mundo Vou colocar no criativo aqui mesmo Gerar estruturas ondas Bele, 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 bele Tá Um pouquinho Aqui no criativo Beleza Vou criar um mundo aqui Rapidex E eu vou mostrar As configurações Dentro do mundo, tá? Eu não preciso dessas configurações Porque o meu PC já roda Minecraft de boas Mas, cara Mesmo assim Eu recomendo Qualquer pessoa Baixe o Optifine Porque ele vai Fazer usar melhor O seu processador E aproveitar Você tem o melhor desempenho Beleza, galera? Então aqui Vocês estão vendo Que tá tudo de boas, né? Como eu disse Eu não preciso do bagulho O processador tá um pouco quente ali Mas não liga É... Ah, galera Então Vamos lá Vou explicar pra vocês aqui, ó A quantidade de FPS Eu vou deslimitar aqui Pronto Olha A quantidade de FPS Tá aparecendo aqui pra vocês Deixa eu ver Tá, tá aparecendo Beleza, galerinha A quantidade de FPS Tá lá na tela, ó 330 Primeira coisa Eu recomendo vocês Limitarem a taxa de FPS Para esquentar menos O processador E... Isso é bom Principalmente pra quem Tem aqueles problemas Com o processador esquentando Beleza? Igual O meu processador Tá esquentando bastante ali Mas é porque eu não tenho Um cooler dos melhores Eu vou diminuir Essa música do Minecraft Ele merece, né? Mas beleza, galera Estamos aqui Vocês tão vendo ali Que com as configurações atuais Ele tá rodando ali Na taxa de 500 FPS 200 Abaixa ali Beleza? Vou clicar em F3 F3 aqui também, galera Ó, F3 Cadê, cadê? Onde que mostra o FPS Que eu não lembro Aqui, ó Eu vou deixar Eu vou deixar aqui Porque eu prefiro ver esse Que é mais exato Mas beleza, galera Estamos aqui Você vai clicar em ESC Options E Video Settings, galera Primeira coisa Vamos começar a mexer aqui, ó Render Distance, galera Do 8 ao 16, tá? 8 ao 16 Tá bom Não precisa mais que isso A não ser que você queira Tirar uma foto assim E tal Mas beleza Vamos aqui, galera A Max M Rate Eu já expliquei, né? Se você diminuir no mínimo Vai ativar o Vsync Isso eu recomendo Pra quem tá com o processador Esquentando bastante E a outra coisa, galera Tem aqui Qualidade Você vem aqui em Qualidade, galera Aqui vocês vão Pegar aqui, ó Mip Map Levels Nossa, eu dei um clique aqui Já bugou Pera aí Você vai clicar aqui no início, ó Pra diminuir Pro mínimo do mínimo Mip Map Type Diminuir no mínimo também Cara, você vai deixar no mínimo Em tudo, beleza? Emissive Testrix Off Better Grass Off também Custom Fonts Off Aqui você pode deixar Deixa eu ver aqui As opções Aqui você pode deixar em Off Também Off Off também Você tá vendo ali, né? Ataje FPS Tá normal ainda Random Ents Off Off Tudo que der pra você deixar no Off Você deixa em Off Tá? Mas calma lá Não vai colocando tudo em Off, não Aqui você pode deixar tudo em Off Details, galera Details Trees Que são árvores Close Você deixa em Off Trees Você também deixa em Off Em Fast, no caso, né? Que é Fast Sky Você desativa Desativa Foque Você deixa em Off Off Aqui no caso é Fast Tá? Quando tá Face Você deixa Fast Porque esse Q é rápido e bonito Inite Deixa em Fast também Aqui você desativa 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 Aqui eu não Aqui eu não vou mexer Aqui você pode Desativar também Desativa Desativa Beleza, galera Animations Aqui Você só clica aqui em Off Pronto Other Aqui em Other, galera Não, Performance Primeiro Vamos em Performance Aqui em Performance, galera Smooth FPS Dependendo dessa placa de vídeo Esse daqui pode ajudar Tá? Você pode testar aí Deixa ativado Desativado Pra ver qual que fica melhor Fast Render, galera Esse daqui Basicamente Ele usa mais Da GPU Assim Pelo que diz aqui Aumenta o RPS Tá? Mas isso daqui Galera Isso daqui Pesa mais pro processador Se eu não me engano Ele diminui o load Da GPU Mas sobra mais placa de vídeo Caso você tem um processador Muito bom E uma placa de vídeo Não das melhores Isso pode ajudar Jump Updates Você deixa aqui em 1 Small Forward Aqui, galera Você deixa Na verdade Aqui Deixa eu ver Tá? Aqui vai depender também Você faz o teste Tá? Fast MAD Aqui Deixa eu ver aqui Aqui, ó Você vai utilizar melhor O cache do CPU E pode aumentar o RPS Então você pode deixar Aumentado aqui mesmo Lembrando que essas coisas, galera Elas ajudam a esquentar o processador Tá? Porque elas estão dependendo Mais do processador Então qualquer coisa aí, hein? Dynamic Updates Aqui, ó More Updates Aqui, no caso, galera Aqui você pode deixar Ah, tá Isso aqui é pra carregar o mundo mais rápido Isso aqui também consome demais O processador Esquenta o processador Loucamente, tá? Então Você que sabe, cara Lazy Isso aqui também, galera Isso aqui você pode deixar desativado mesmo Nem sei por que eu deixei ativado E, bom Aqui em Order Aqui não tem muita coisa assim, não Tá? Mas beleza, galera Mexemos A quantidade de RPS pra mim Não aumentou muito Porque aqui, cara Ah, e tem mais uma coisinha Pera aí Aqui, galera Smooth Lighting Você deixa em Off Aqui você também aumenta Diminui, né? No caso, pro mínimo Ah, Bright Isso aqui não mexe no RPS Ah, eu acredito Que você deixar o Fav no máximo Aumenta o RPS, tá? E eu nunca senti diferença Mas tem gente que diz que muda Então você testa aí Se você quiser Beleza? E aqui, galera Diminuiu pra 8 também, tá? A taxa de RPS Minha aqui Não aumentou muito, galera Não aumentou muito Porque eu já tava rodando ali Tipo assim O meu não tem muito Ó, aumentou bastante até Na verdade 900 e pouco Caraca 1000 e pouco, cara 1000 e pouco Não é pouco não, tá? 1000 e pouco Não é pouco não Mas aqui, galera Vocês vão ver que Aumenta, diminui Aumenta, diminui Mas daqui, galera Isso daqui é pra rodar O seu PC Se o Minecraft tá travando ainda Cara, vai pra versão 1.7.2 Ou pra 1.8.0 Lá eu posso Eu tenho a certeza que não vai Travar, cara Agora, se tiver travando ainda Aí eu infelizmente Não tenho o que fazer, galera Mas então é isso Galerinha, o tutorial Beleza? Espero que tenha ajudado Todos vocês, galerinha E eu vou terminando O vídeo por aqui Ah, aí Vocês estão vendo A temperatura do processador ali Se eu limitar o FPS Olha como é que fica Olha a temperatura do processador Como é que abaixou Ela só vai aumentar De vez em quando Quando eu Estiver renderizando O mundo muito rápido Tá? Mas olha só A temperatura do processador Abaixou loucamente Ali, cara Então essa dica Eu conto pra vocês Se o processador não esquentar E você conseguir Ficar mais horas jogando Caso o seu cooler Não seja um dos melhores Então é isso, galerinha Agradeço a todos vocês Por terem assistido o vídeo Até aqui Espero que tenham ajudado E daqui a pouco Já tem live aí no canal Beleza? Então é isso daí Valeu a todos Fui!